Os cavalos já estão se alinhando na barreira móvel. A barreira móvel já vem abrindo o caminho para largar do 14º páreo Debuto de Macho Trotador 2022 no CT ABCCT em Atibaia. Todos os olhares apostos a este maravilhoso espetáculo que é o Debuto de Trotador. E a caminhonete vem vindo com todos os animais já alinhados, todos os participantes já estão prontos para dar a largada do 14º páreo. São 1.660 metros e partiu! Já temos a primeira posição, cavalo retorno em problemas. Primeira colocação temos revelado com Marcos Dai. Em segunda posição temos a Foto Maxi. Em terceira posição temos Dragon Foto com Alex Meirelles. Marcos Dai já se desponta mais com revelado. Um pouco mais atrás vem vindo retorno com complicação novamente. Mais atrás vem vindo Foto Maxi e Dragon Foto. Marcos Dai abre uma grande vantagem do páreo com Senhor Revelado. E o páreo segue firmemente com Marcos Dai na ponta do páreo puxando esse trem. E mais atrás vem vindo o páreo mais afastado um pouco com Dragon Foto, Foto Maxi e retorno. E saindo da segunda curva para a reta principal com o público todo olhando, todos os olhares atentos aqui no 14º páreo são 1.660 metros. Marcos Dai passa em frente ao público firmemente com o Senhor Revelado, já entrando na curva do Pinheiro. E logo mais atrás o páreo já vem vindo formado com Dragon Foto. Segundo lugar, terceiro lugar vem vindo Foto Maxi com complicação e em quarto lugar retorno. Complicação com o cavalo Foto Maxi e em primeira posição vem ele, Marcos Dai. Numa distância muito grande que é um páreo de debut de macho. É um filho de Mr. Foto com Revelação. Em segunda posição vem ele, PS Dragon Foto AG. Mr. Foto com American Queen e em terceira posição vem ele, retorno com Ferrinho. Em quarta posição, Foto Maxi com Fabiano. E Marcos Dai abre uma grande, 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 grande vantagem deste último páreo, que é o 14º páreo de velocidade, debut de trotador. E vem ele comemorando, Marcos Dai vem vindo firmemente com Revelado, Revelado, sempre revelado e não perde mais. Revelado comemorando o 14º do debut de macho. É o último páreo do dia. E em segunda posição, logo mais atrás, vem PS Dragon Foto AG com Alex Meirelles. Mr. Foto American Queen. Chama que é mais um SR, Franky! Parabéns, meu amigo Adriano! E assim termina a nossa programação do dia de hoje. Foi o páreo de debut de macho.